o salve salve galera a informação básica aqui para vocês sobre a atualização do free file aí você vê aqui no cantinho esquerdo no f fica no pássaro aqui em cima temporada 38 já mostra que atualizado e a 1 do 3 a próxima mês aqui sd 1 do 5 a próxima atualização para você não está sabendo quantas estrelas é para você pegar desafiante o mestre de honra aqui são três estrelas mestre quatro estrelas mestre também quinta estrela é mestre de honra para baixo você vem aqui clica embaixo aqui vê tudo aí depois da quinta estrela você vai entrar em elite elite de honra a segunda estrela e depois a primeira desafiante aqui já tinha um desafiante 2 em comigo pontos né eu se finaliza aí galera e é isso aí eu ter atualizado vocês aí ter gostado valeu e é isso galera